A gente sabe que o acusado, ele é profissional de tecnologia, de informática. A rede de pedofilia, ela se usa muito da Deep Web, aquela internet mais obscura, mais difícil de ser acessada, é acessada por pessoas mais especialistas e ali pode ter muita informação. É importante que a inteligência da polícia também tenha todos esses conhecimentos para chegar a essas grandes informações que ficam escondidas. Ele tinha toda a expertise para fazer tudo isso que estava fazendo. Vamos acompanhar uma reportagem. Daniel Moraes Bittar e Gesiele de Souza passaram o dia prestando depoimento à polícia. Os dois foram presos em flagrante, suspeitos de sequestrar, dopar e abusar de uma menina de 12 anos. Na cena do crime, a imagem é chocante. A garota estava com os pés algemados e com marcas de violência pelo corpo. Ele pegou e me colocou lá dentro do carro, lá atrás, e a moça pegou um pano e colocou na minha boca. Aí eu tentei me mexer, só que aí eu não consegui ir. E o que que estranhou o seu braço e quis ir? Porque ele me carregou dentro de uma mala. A mala que ela menciona é essa que aparece com o suspeito no vídeo. No momento em que essas imagens foram gravadas, a menina estava dentro da mala. Daniel a arrasta por alguns metros como se não tivesse uma pessoa lá dentro. Essa foi a forma que ele encontrou de não levantar suspeitas do sequestro. Ela desapareceu quando saía do colégio, no Jardim Engá. Alguns colegas dela do colégio viram o momento que ela foi puxada para dentro de um carro preto. E aí como ela acionou rapidamente a polícia militar do estado de Goiás, a polícia militar lá começou a diligenciar no seguinte sentido. Olhar as câmeras ali próximas do colégio e no momento, mais ou menos no horário que ela sumiu. A menina ficou quase 10 horas desacordada em poder de Daniel na própria casa dele, que fica nesse prédio na 311 Norte. O crime aconteceu na última quarta-feira e, de acordo com a polícia, a adolescente foi sequestrada perto de casa. Daniel passou várias horas com o carro parado aqui nessa região do Jardim Engá. De acordo com a polícia, ele estava de campana para observar a garota. E no momento que ele achou oportuno, ele abordou a vítima com uma faca. E com ameaças e muita violência, ele obrigou que essa menina entrasse no carro. E os dois seguiram juntos para a Asa Norte. Mas Daniel não agiu sozinho. Geisiele teria ajudado o homem a adopar a vítima. Na hora do sequestro, a mulher também estava no carro. Eles queriam primeiro uma primeira adolescente. Estava atrás de uma primeira adolescente. Ele, com a intermediação dela. Não conseguiram, vamos dizer, chegar ao fim que eles queriam com essa adolescente. E aí hoje, eles foram a uma escola, no Jardim Engá. Ficaram observando adolescentes lá. E, em dado momento, eles foram à rua próxima, onde passou a vítima, essa menor de 12 anos. Lá, de forma violenta, jogaram essa vítima dentro do carro. E, com o uso de cloroforme, a imobilizaram e a deixaram desacordada. A mulher desceu do carro bem antes de chegar no cativeiro. A polícia chegou até o casal depois que a família da menina divulgou o desaparecimento. Testemunhas disseram que viram a garota entrar no carro de Daniel. A partir das informações da placa, a PM encontrou o endereço dele. Todo esse trabalho de investigação foi uma parceria entre as polícias do DF e de Goiás. O serviço de inteligência do vigésimo batalhão de Valparaíso começou a monitorar as câmeras de vídeo monitoramento da região. E aí chegamos a esse proprietário desse veículo. A partir desse momento, essas crianças também, esses adolescentes, nos informaram que há dois, três dias atrás, esse veículo já estava ali nas imediações fazendo esse monitoramento. Então, a partir daí, a gente deslocou para o DF, solicitou apoio da GETOP, da Polícia Militar do DF, foi até o apartamento e lá foi feito, confirmado, que a adolescente realmente se encontrava no apartamento. Quando a polícia chegou no local, resgatou a menina e levou o Daniel para a delegacia. A menina está aí na sua casa. Fazendo o que aí na sua casa? Está lá, está lá. Eu estou, eu não estou. Ah, o que você pegou ela lá? Onde, cara? Para que você pegou ela? Não, ela está só lá. Eu ainda não fiz nada com ela. E você ia fazer o que com ela, cara? Estava, eu não sei, eu estava conversando só. Por enquanto, eu só conversei. Já a Gesiele só foi encontrada horas depois na casa dela. A mulher também foi detida. Um crime cruel, um enredo digno de filme de terror. Para a polícia, Daniel estava fora de qualquer suspeita. Nas redes sociais, o homem publicava fotos de mensagens contra a pedofilia. Ele era servidor de um banco em Brasília e é considerado tranquilo por conhecidos. O contato que eu tinha com ele era super tranquilo, gente boa, bem alegre, estorvertido. Nunca suspeitei dele que ele podia fazer uma coisa dessa, ainda mais que ele é de confiança. Mas fazer o que, né? Não representava aquela ameaça. Sempre uma pessoa super tranquila. Na casa do suspeito, a polícia encontrou galões de gasolina e a mala usada no crime. Com a repercussão do caso, Daniel foi demitido do banco. Tanto Daniel como Gesiele estão presos e devem passar por audiência de custódia. Ambos responderão por cárcere privado, qualificado, tratado a uma menor, de 14 anos, e também pelo crime de estupro de vulnerável. Esse fato vai ser levado à audiência de custódia, onde será decidido se haverá conversão dessa prisão em flagrante em preventiva. A menina foi levada para o hospital, mas já teve alta. A mãe dela não quis se identificar, mas disse que está aliviada por ter encontrado a filha. Jamais eu pensei que eu ia encontrar minha filha viva, né? Porque na situação que eu encontrei ela, é muito triste. Mas graças a Deus ela está bem, só quero levar ela para casa agora só. Na região em que aconteceu o sequestro, os moradores estão assustados. Eu estou assustado porque eu tenho filha e sempre eu faço esse trajeto aqui, essa hora que eu vou em casa dar comida para o cachorro e tal. Uma criança, criança, é criança, a gente tem que respeitar. Certíssimo, ele está dizendo. A gente tem que respeitar qualquer vida, sobretudo a vida de uma criança que não sabe se defender da mesma forma. Essa menina ficou cinquenta e tantos quilômetros dentro dessa mala, subiu as escadas batendo essa mala num prédio que não tem elevador. A gente está falando de um homem que não consegue nem segurar. Na hora que ele foi preso, ele deixou escapar algumas coisas quando ele diz assim, por enquanto eu não tinha feito nada. Por enquanto a gente só estava conversando, eu ainda não tinha feito nada. Ele tinha planos de fazer, ele estava pedindo licença do trabalho de uma semana e já tinha verbalizado para essa menina. Então ele não conseguiu nem segurar a intenção dele. E a gente está falando de uma pessoa que não levantava suspeita. A gente viu um conhecido que falou assim, jamais eu poderia imaginar que essa pessoa era uma pessoa tão perigosa. Essa mulher que fazia parte desse crime conhecia a vítima em questão, que seria anterior a essa menina. Ou seja, era conhecida. Você não faz ideia às vezes da pessoa que convive com você, que você conhece, que essa pessoa pode estar ali para trazer algum mal para a sua vida. A gente tem que viver sempre em alerta, conhecendo. A gente não vai andar com medo, mas a gente sabe que o mal existe, a gente anda em alerta para não ser vítima. E claro, a gente pode fazer denúncia. Se você acha que tem alguma outra história relacionada a esse caso, tem alguma denúncia a fazer, alguma suspeita, então, por favor, liga para a polícia, porque pode ajudar nessa investigação e desenrolar essa história. A gente está nesse caso, vamos continuar nesse caso. Novas informações estão chegando a todo instante. Não é um caso que se abandona de uma hora para outra. O delegado acabou de falar com a gente aqui ao vivo. Pode ser tudo. Pode ser uma história entre esses dois que tinham esse fetiche, já se conheciam. Pode ser uma rede de pedofilia, porque existia uma ligação monetária entre eles. Ele mandava imagem, mandava dinheiro, ela mandava imagem para ele também. Então, assim, isso pode ser municiando uma rede de pedofilia. Ou não. Pode ser que os dois se conheciam, tinham ali um trato. Essa mulher está grávida de seis meses e, ainda assim, ela consegue cometer esse tipo de crime sem fazer nenhuma ligação com a maternidade. Ele tem uma sobrinha que ele ama nas redes sociais, que é uma sobrinha jovenzinha, não consegue fazer essa ligação de proteção. A gente fica pensando como as pessoas são capazes de cometer crimes assim.